Só entro no jogo porque estou mesmo depois, depois de esgotar Hoje vai ter lua cheia Ser um homem feminino Não fere o meu lado masculino O toque da guitarra de Pepeu pode ter dado a pegada do rock e o fraseado do blues como swing do Brasil que desce ladeiras nos passos do frevo e dos gêneros musicais baianos. É dessa forma tropicalista que o músico criou a própria assinatura Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos e Música Quero agradecer a todos os inscritos e desejar muita harmonia e ritmo nas vossas vidas, valeu? Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente e viva a música! Hoje o vídeo é sobre o maior guitarrista que o Brasil já teve e no decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê digo isso Vamos saber sobre o porquê Pepeu foi barrado com a família em um parque e também a sua opinião sobre as drogas Fique comigo até o fim do vídeo e pegue a pipoca que vamos a isso! Pedro Aníbal de Oliveira Gomes, na certidão de nascimentos pedido em Salvador, na Bahia É mais conhecido como Pepeu Gomes, nasceu no dia 7 de fevereiro de 1952 É um cantor, guitarrista, violonista, multi-instrumentista e compositor brasileiro É cria da geração do rock que amou os Beatles, os Rolling Stones e dançou ao som da jovem guarda Um dos membros do grupo Novos Baianos Pepeu já foi considerado pela revista americana Guitar World de 1988 como um dos 10 melhores guitarristas do mundo na categoria World Music Os Novos Baianos provocaram uma verdadeira revolução de costumes na cultura brasileira Ou, antes, fizeram parte dela e ajudaram a empurrá-la para a frente com seu estilo hippie de ser e estar que transparecia nas letras A trupe dos Novos Baianos passou a morar em uma comunidade em um sítio onde tudo era de todos Em 2012, ele foi eleito pela revista Rolling Stones Brasil um dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão Pepeu foi casado com Baby Consuelo, com quem teve seis filhos três das quais formaram o conjunto SNZ Sara Shiva, Nana Sara e Zabelê Pepeu Gomes começou a ter contato com a música desde muito cedo pois seu pai tocava em uma orquestra de bailes e a sua mãe dava aulas de piano Assim, cresceu ouvindo músicos como Nada Mais Nada Menos Valdir Azevedo Jacó do Bandolim Pixinguinha e Canhoto da Paraíba Aos nove anos, inventou o seu primeiro instrumento Pegou um cabo de vassoura que costumava utilizar para brigar na rua Passou um barbante amarrado nas extremidades e que dizia que ia ser um grande músico Ele não errou Mais tarde, ganha um violão que aprende a tocar de ouvido E aos onze anos de idade, Pepeu, interessado no estilo da jovem guarda Forma a sua primeira banda, na qual tocava contrabaixo De nome, Los Gatos Com dezessete anos, Pepeu fugiu de casa E formou sua primeira banda profissional, chamada Os Minos Chegou a lançar um compacto simples Mas que por todos os integrantes serem menores de idade, não progrediu Pepeu Gomes entra para a banda Os Leifes, fundada por Leif Erikson Lico, para tocar guitarra Chegando a se apresentar em programas da TV local Gilberto Gil, na época, assistiu uma dessas apresentações na televisão E gostou tanto do que viu e ouviu, que convidou Pepeu para participar do show de despedida Do Brasil que faria com Caetano Veloso em Salvador Naquele momento, Caetano e Gil partiam para o exílio político em Londres Antes de viajar, Gilberto Gil presenteou Pepeu com o disco Smash Hits, de Jimi Hendrix Ainda desconhecido para Pepeu Que viria a ser o artista que mais o influenciaria ao longo da sua carreira Na década de 70, com Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão e Baby Consuelo Formou o grupo Novos Baianos, no qual tocava guitarra, compunha músicas e fazia os arranjos juntamente com Moraes Após a gravação do primeiro disco dos Novos Baianos Pepeu passou a estudar profundamente a música brasileira e seus ritmos Como samba, frevo, choro e maracatu Aprendendo também a tocar bandolim E paralelamente aos Novos Baianos, em 1971 É possível ouvir em boa parte das faixas do álbum duplo Fatal Gal, a todo vapor, registro ao vivo de show icônico de Gal Costa, os seus acordes A guitarra de Pepeu Gomes também sobressaiu no antológico álbum Acabou Chorare, em 1972 Ápice da trajetória do grupo Novos Baianos Pepeu partiu para a carreira individual com o final do grupo por volta de 1978 Gravando seu primeiro disco solo, Geração de Som Na mesma época, foi convidado novamente para tocar com Gilberto Gil no Montreux Jazz Festival, na Suíça Que foi registrado no disco Gilberto Gil ao vivo em Montreux Misturando em sua panela musical o rock, baião, samba, blues, choro e jazz Pepeu Gomes alcançou a glória como guitarrista Criando inclusive instrumentos derivados da guitarra como o gui-banjo, o gui-bando, mix de guitarra e bando-in Contudo, se o instrumentista permanece consagrado como um herói da guitarra pelo virtuosismo eternizado em álbuns instrumentais Como On The Road, de 1989 e Alto da Silveira, de 2015 É hora também de celebrar a obra do cantor e compositor Em 1979, Pepeu Gomes lança seu segundo disco, Na Terra a Mais de Mil, sendo sua estreia como cantor O disco teve um grande sucesso de fendas e possui o hit Meu Coração Em 1980, devido a sua elogiada performance em 1978, é convidado novamente para o festival de Montreux Desta vez individualmente Esse show também foi registrado e lançado com o nome Ao vivo, 14º Montreux Jazz Festival Ainda nesse ano lançou a música O Mal é o que sai pela boca do homem Uma parceria com Baby Consuelo e Galvão Que gerou muita polêmica devido ao verso Você pode fumar baseado Imagina naquela altura você lançar uma música com essa frase lá dentro O escândalo que não deve ter sido Em 1981, lançou o disco intitulado Somente Pepeu Gomes Que levou Pepeu a ganhar seu primeiro disco de ouro graças à grande execução da faixa Eu também quero beijar E no ano seguinte, em 1982, Pepeu lança o disco Um Raio Laser Onde Pepeu apresentou uma influência do funk Peraí, peraí, peraí Vocês podem estar pensando, funk? Sim, funk Mas não é funk da Anitta ou da Ludmilla E sim funk norte-americano Tipo, Hatch in the Fire E coisas assim, tá bem? Então, presta atenção E apresentou em 1983 o álbum Masculino e Feminino Este sendo gravado nos Estados Unidos Com os arranjos do maestro Ronnie Foster E com músicos consagrados como Paulinho da Costa Jerry Hay Gary Grant Ayrton Moreira E John Robson Em 1985, com seu visual andrógeno Pepeu lançou o disco Energia Positiva Que rendeu o sucesso Mil e uma noites de amor Pepeu Gomes Baby do Brasil E Fausto Nilo E é convidado para participar do Rock in Rio Pepeu foi escalada em dois dias Em que as principais atrações eram nada menos Whitesnake Iron Maiden Ozzy Osbourne Scorpions E ACDC No primeiro dia, já de cara Nem Mato Grosso e Erasmo Carlos Foram hostilizados pelo público Tendo sido vaiados e muito maltratados Mesmo encontrando uma plateia hostil Com a maior parte dos artistas brasileiros Pepeu foi ovacionado e reconsagrado Não nos amedrontamos e usamos de estratégia Fomos inteligentes ao decidir mudar o repertório na coxia Ensaiamos no camarim mesmo Quando vimos o pessoal do Heavy Metal chegando E o que tinha acontecido com Erasmo Colocamos em destaque a parte Rock in Roll do repertório Para não deixar brecha para desconfortos Então Nós nos adaptamos ao clima Heavy Metal Afinal Não queríamos levar vaias nem pedradas Lembras gargalhadas O resultado foi uma performance cheia de números instrumentais E solos incríveis Do Guitar Hero brasileiro E o público? Esse não teve nem tempo de respirar E entrou de cabeça na vibe elétrica do baiano Se o público não prejudicou Pepeu nem Baby Não se pode dizer o mesmo dos técnicos estrangeiros Que eram os que manuseavam a mesa de som e os outros equipamentos do palco Tínhamos uma hora de show E no primeiro dia, quando deu 45 minutos de apresentação Os americanos começaram a puxar o palco Por isso paramos de tocar Mas para o segundo dia fomos preparados Haha, fomos Quando ameaçaram fazer a mesma coisa Eles foram impedidos por uma equipe de segurança Que nós contratamos quanto músico Mas se houve hostilidade de alguns Também circulou muita gente boa pelos palcos Bastidores e plateia Pepeu fala sobre um desses momentos fofos Quando eu estava passando som O fio da guitarra estava me atrapalhando Enrolando toda hora nas minhas pernas Nada mais, nada menos Que George Benson Estava por ali assistindo E gentilmente ofereceu emprestado Seu equipamento sem fio Foi a primeira vez Que toquei guitarra sem fio Dei meus discos para ele E agradeci demais Pepeu declarou que considerava o Rock in Rio Como um dos maiores momentos de sua carreira E após o show Foi elogiado pelo guitarrista Do White Snake Em 1988 Após um hiato de 3 anos Pepeu lançou o disco Pedra não é gente ainda E excursionou pelo Brasil Baby do Brasil conta uma história muito famosa Sobre a experiência da família Gomes Consuelo nos Estados Unidos Eles sempre usavam os cabelos muito coloridos Fazia parte do visual deles E ela estava com Pepeu Gomes A época seu marido E os filhos em Miami Foi aí que as coisas não correram muito bem Pois decidiram ir visitar a Disney Mas foram impedidos de entrar Porque suas roupas poderiam chamar mais atenção Do que os personagens do parque Cinco anos antes Em 1980 Pepeu e Baby também levantaram a voz Contra a proibição da maconha Na letra engenhosa da música O mal é o que sai da boca do homem Parceria do então casal Perguntado sobre o slogan de sexo Drogas e rock'n'roll Pepeu recorda da época em que usou drogas A minha geração é de 70 Vivíamos sexo, drogas e rock'n'roll literalmente Passei por todos os tipos que você possa imaginar E sou um sobrevivente sadio disso Hoje não acrescentaria em nada para minha cabeça Nem na minha evolução O mundo é uma grande droga Tem as coisas ruins e boas E a gente tem as peneiras Com a cabeça que tenho hoje Não perderia tantas noites Não ficaria tão alienado do mundo, das situações E nem usaria tanta droga Sobrevivemos pela fé Hoje prefiro ser saudável Filosofou Pepeu Também no final da década de 1980 Voltou-se para a música instrumental Dedicando-se mais a seu trabalho como guitarrista Relendo velhos sucessos Como os chorinhos Brasileirinho De Valdir Azevedo E Noites Cariocas De Jacó do Bandolim Presentes no início de sua carreira E que fizeram sua fama de melhor guitarrista do Brasil Participando de festivais de jazz pelo mundo todo E lançando em 1989 Instrumental of the Road Sendo agenciado por Nova York Pepeu afirmou ter sido convidado A se juntar à banda americana de heavy metal Megadeth E que mais tarde No final da década de 90 Para integrar a banda Living Color Na época Que alguns dos membros planejavam a volta da banda Porém Recusou ambos os convites Devido a motivos pessoais Mas em 2011 Em um programa exibido pelo canal MTV Pepeu Gomes admitiu que recusou os convites Pois seria apenas um músico contratado Segundo ele Só sairia do Brasil para ser integrante fixo da banda E não como empregado Na década de 1990 Reencontra seu antigo parceiro Moraes Moreira Com quem lança dois discos Moraes e Pepeu E Moraes e Pepeu ao vivo no Japão Este último resultado da turnê Que teve o último show realizado no Rock in Rio 2 Em 1993 Pepeu lançou um novo disco Obtendo bastante sucesso Principalmente devido a música Sexy Emanjá Parceria do artista com Tavinho Paz Que foi trilha sonora da novela Mulheres de Areia da TV Globo E foi o último grande sucesso de Pepeu Na voz do artista Pepeu continuou durante a década de 90 A fazer turnês Tocando novamente no Festival de Montreux E realizou diversos shows com o guitarrista Armandinho Em 1998 Pepeu lança uma coletânea Com todas as músicas instrumentais de sua carreira E no ano seguinte Lança um CD de releitura De seus maiores sucessos Com roupagem acústica Intitulado Meu Coração Esse disco foi produzido Pelo guitarrista Robertinho de Recife E possui duas músicas inéditas O que é que você quer comigo E dono de mim Certa feita Disse em uma entrevista Que Eu não sou contra nada Mas o Brasil é respeitado no exterior Pelas harmonias que fazemos Nós temos conhecimento disso Todo tipo de música é válido Mas a gente tem que se inspirar mais no Tom Jobim E no João Gilberto Ninguém aguenta mais Música de dois acordes Lamentou Em 2001 Sua composição com Arnaldo Antunes Alma Vira hit com a cantora Zélia Duncan E em 2004 Para comemorar seus 25 anos de carreira solo Lançou o CD e DVD De Espírito em Paz Ao Vivo E no ano de 2011 Pepeu Gomes relançou Uma parte de sua discografia remasterizada Com o disco Instrumental of the Road Recebendo algumas faixas extras E aproveitou para lançar um disco inédito Intitulado Eu não procuro som Grava da Ao Vivo em 1979 Em setembro de 2015 Se apresenta com Baby do Brasil E seu filho Pedro Baby No Rock in Rio Em dezembro do mesmo ano O grupo Novos Baianos Anunciou um retorno com a formação original E em 2022 Sai em turnê com a ex-esposa No show Baby e Pepeu A 140 graus Uma curiosidade Que o nome 140 graus É a soma da idade dos dois Do Pepeu e da Baby No mês de abril Gravaram o show Que foi lançado no álbum Baby e Pepeu ao Vivo No Noites Cariocas Autor de alguns dos grandes sucessos De pop romântico Pepeu entretanto Prima pela participação como músico Em trabalhos de diversos outros cantores Apesar disto Alguns de seus hits Foram bastante executados no Brasil Como Eu Também Quero Beijar Masculino e Feminino E os temas de telenovelas Mil e Uma Noites de Amor A Lua e o Mar E Segue-se e Amanjá Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu like Compartilhe o vídeo Deixe seus comentários E faça a sugestão De quem você gostaria Que nós contássemos aqui A história dessa pessoa Ou desse cantor Ou desse cantor Ou desse grupo Fique à vontade Um grande abraço para vocês E até a próxima Tchau